O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus deram início ao ano letivo 2021. Ao todo, as duas redes de ensino somam juntas mais de 550 mil estudantes. As aulas vão acontecer de maneira remota, por meio do projeto Aula em Casa, com transmissões pela TV aberta e internet. Neste ano, o projeto vai ter três canais de televisão simultâneos. Um voltado para os conteúdos dos anos iniciais, outro para os anos finais, para a modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA, e outro para o ensino médio. O Amazonas segue com grande taxa de transmissão de Covid-19 e já acumula mais de 10 mil mortes e uma taxa de mais de mil novas infecções do novo coronavírus todos os dias. Mais informações você vê no Jornal da Cultura, às 9 da noite. De Manaus, Juliana Silva. Por causa de alguns técnicos de enfermagem que simularem, foram flagrados, simulando, aplicando a vacina contra a Covid-19, muitas pessoas passaram a filmar todo o procedimento para ter certeza que o líquido, a dose foi completamente aplicada. Estou aqui no posto de vacinação em São Paulo, na Zona Sul, para explicar exatamente qual é todo o procedimento. O técnico que for aplicar a vacina, ele vai conferir o nome do paciente que vai receber o líquido. Ele vai fazer a aspiração da vacina na frente dos familiares, vai apresentar o frasco, o líquido. O que a gente pede para o familiar não sair do carro, nem se aproximar, porque a gente tem o risco de queda, é um drive-thru, os carros passam, e também tem o risco de contaminação do local onde é feita a aspiração. Após a aspiração, o técnico encaminha até o carro, apresenta a seringa com o líquido dentro. Em geral, a gente prefere apresentar a seringa para o familiar e o idoso. E não tem problema filmar o processo desde que ele foque na vacina, não no profissional. De São Paulo, Eduardo Campos. Legenda Adriana Zanotto